A satisfação de estarmos aqui no CRECI, fazendo e realizando a solidariedade de entrega de carteiras aos novos colegas, às novas colegas, também às novas imobiliárias de Porto Alegre e região. Me permito aqui fazer uma saudação muito especial à Sandra, nossa conselheira federal, que nos representa lá em Brasília, também nossa diretora, vice-presidente de integração de parcerias e benefícios, nosso clube de benefícios, bem mencionado por ela aqui, hoje com mais de 300 parceiros. Então ali vocês têm descontos na compra de automóveis, farmácias, postos de gasolina, planos odontológicos com desconto, enfim, dêem uma olhadinha, vale a pena, é um trabalho bacana que nós começamos em 2017, fomos eleitos aqui para o primeiro mandato de 2015, depois com muita honra fomos reeleitos com 70% dos vozes da categoria e hoje estamos no segundo mandato aqui em frente à entidade. Cumprimentando a Sandra, quero cumprimentar também a Rafaela, que é a nossa juramentista, obrigado, e também a Janete, que é a nossa vice-presidente de integração feminina, saudando todas as colegas corretoras de imóveis, hoje representam mais de 35% do mercado, em todas as instâncias deliberativas da nossa gestão nós contamos com a valorosa participação de colegas corretoras, quero dizer que um dos nossos primeiros atos da primeira gestão foi criar a vice-presidência de integração feminina, e a gente sabe que hoje o mercado e a contribuição de vocês é muito relevante e muito importante, então a gente quer também registrar este agradecimento. Me permito aqui fazer uma saudação também ao Cezinha, nosso diretor secretário, que também responde pela vice-presidência de junta pedagógica, tem nos ajudado com os cursos de formação, nós temos aí através da plataforma Google, uma parceria para cursos EAD, cursos à distância, vocês podem fazer gratuitamente, temos agora mais recentemente uma turma que fez o curso de perito avaliador, esse é um curso que permite a vocês um próximo estágio na profissão, eu sei que aqui uns vão trabalhar mais com compra e venda, outros com locação, outros trabalharão na gestão de condomínios, mas com o curso de perito avaliador vocês também poderão trabalhar com avaliação imobiliária, que é um bom nicho de mercado, dá um bom retorno, então fiquem atentos para esses cursos, a plataforma EAD, a Ensino à Distância, e sempre que possível estejam atualizados, é muito importante sempre a atualização sobre documentos, enfim, nós temos aí uma série de cursos, como usar a HP 12C, e tenho certeza que vai contribuir bastante para a formação de vocês. E permitam também aqui fazer uma saudação ao diretor Antônio, que falou de maneira muito oportuna aqui da carteira de estágio instantânea, da nossa nova carteira digital. Utilizem a carteira digital hoje, praticamente toda a documentação é digital, nós por uma formalidade entregamos para vocês hoje aqui a carteirinha vermelha, mas a gente sabe que até hoje os documentos dos carros não virão mais impressos, até por uma questão ambiental, então a gente sugere que vocês utilizem também a carteira digital, muito importante, e destaco aqui também uma contribuição que o diretor mencionou a vocês, que é a disponibilidade que a nossa gestão criou dos espaços de uso coletivo, ou co-working, as famosas aí, expressão em inglês, vocês receberam a agenda, e a agenda consta o endereço das oito delegacias com escritórios físicos no interior. Então, nestas delegacias foi feito todo um remodelamento, nós criamos toda uma identidade visual em todo o interior do estado, onde foi climatizado o ambiente, trocamos todo o imobiliário, toda a parte de TI, computadores, enfim, e lá então vocês contam com essa estrutura, a sala do corretor de imóveis. Vem fechar um negócio em Caxias, você vai fechar um negócio em Pasfum, Santa Maria, assinar um contrato em Pelotas, vocês têm esta estrutura física, que é a Pão da Canoa, que está à disposição dos corretores aqui em Porto Alegre também, e vocês podem utilizar na eventualidade de receber um cliente. Então, essa foi uma ideia, e foi idealizada e completizada na nossa gestão, ainda no início dos primeiros três anos. Então, eu agradeço também o diretor Antônio, que mencionou esta questão, em especial o entusiasmo do Naur, do nosso vice-presidente, eu acho que nós estamos precisando, na palavra de entusiasmo, esse foi um ano muito difícil para todos, não só com a perda de vidas, que nos entristece, mas também por portas que se fecharam, que talvez não se abrirão mais, mas aqui nasce a esperança de uma profissão que só depende de vocês para o resultado. Se vocês quiserem ganhar muito, trabalhem bastante. Se quiserem ganhar um pouco menos, não trabalhem tanto. A nossa profissão, ela tem essa elasticidade, mas quem se empenhar bastante, fizer com amor, com afim, com determinação, com força de vontade, dormindo cedo, acordando tarde, dormindo tarde, acordando cedo, se empenhando bastante, podem ter certeza que vocês terão um bom resultado. Como foi dito aqui, eu sou filho de corretor, sou neto de corretor, me criei pequeno fazendo plantão com o pai aqui em Porto Alegre, e também, é verdade, tenho dado a minha contribuição nos debates legislativos, queria agradecer o Naur, por ter mencionado aqui, essa atribuição legislativa, que também faz parte da minha caminhada, e me coloca à disposição de vocês, não só para contribuir aqui, junto com este coletivo, com essas pessoas que estão aqui para contribuir e colaborar com a profissão que vocês escolheram, mas também na parte legislativa, se avizinha esse ano, é a revisão do plano diretor, de desenvolvimento urbano e ambiental da nossa cidade, nós estaremos ali dando a nossa contribuição, o Cresci já teve assento no conselho do plano diretor, vocês sabem que para a nossa profissão, qualquer movimento, seja ele privado, ou público, de estruturação urbana, gera oportunidades para nós, não um shopping centro, como em Guateli, valorizou o seu leitor, como o Barra Shopping, desde um posto de saúde, uma escola, uma creche, uma largura de rua, uma testada de lote, um tamanho de quarteirão, toda a legislação, que diz respeito à ocupação do território urbano, ela é importante para a nossa profissão, nós estamos lá na ponta da cadeia produtiva da construção civil, ajudando as pessoas a realizar o sonho, muitas vezes o sonho de uma vida inteira, então precisamos ter muita responsabilidade, e eu quero também assumir com vocês aqui, o compromisso, de estar zelando, para que vocês possam trabalhar de maneira tranquila no mercado, através da nossa fiscalização, nós temos coibido o exercício legal da profissão de coetor de imóveis, você sabe que aqui no fórum só quem faz audiência é advogado, no hospital só quem opera é o médico, e no mercado imobiliário imóvel é só o corretor de imóveis, então a gente tem que combatir os atravessadores, o síndico do prédio, o zelador que fica com a chave, e de maneira desleal concorre conosco, e muitas vezes nos tira a oportunidade de um provento, nós optamos por sermos profissionais liberais, e o profissional liberal, ele recebe conforme a produtividade, então não é correto que vocês tenham que enfrentar um mercado desleal, pessoas que não são corretores de imóveis, concorrendo contra vocês, e por isso aqui o nosso compromisso, entre para a nossa equipe de fiscalização, hoje nós temos seis fiscais fixos no interior, temos uma das melhores equipes de fiscalização do Brasil, nesse período todo que nós estivemos aqui, ocupando agora seis anos de gestão, sempre a fiscalização de maneira coletiva esteve no pódio, digamos assim, entre as três melhores fiscalizações, no desempenho nacional, pelo ranking do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, então vocês podem ter certeza que vocês estão muito bem representados, quanto a questão da fiscalização, e também a nossa outra, digamos assim, atribuição legal, que é a inscrição, temos todo um controle, ainda recentemente recebemos ali, o ingresso de um diploma de segundo grau falsificado, então existe também toda esta preocupação em estes erros, com relação à inscrição, que é o controle de estágios, que é o controle das pessoas jurídicas, das imobiliárias e dos corretores que se inscrevem, além também da questão do jubilamento, que não é o caso de vocês que estão começando, mas na sequência também, terão contato, assinarão estágios, estarão fazendo todo este acompanhamento da inscrição. Mas além disso, eu também quero dizer que nós procuramos sempre inovar, não só através do clube de benefícios, mas também criamos um portal de transparência do Cresci. Desde o nosso primeiro dia de mandato, a questão da transparência, você sempre esteve na agenda positiva da nossa gestão, não só na interlocução, com a categoria, mas com a sociedade também. Então hoje, se vocês entrarem no site do Cresci, ali vocês terão toda a despesa e toda a receita publicada, para que qualquer cidadão possa ter ciência da aderção dos recursos do Conselho. E essas informações, elas vêm sempre sendo atualizadas de três em três meses, no geral, anualmente. Então, muitas vezes, até a gente faz questão de colocar e fixar no mural das delegacias, o custo da cadeira, o custo da mesa, o custo do computador, o custo do ar-condicionado, qual o número do processo licitatório, tudo aqui é feito por licitação, pregões eletrônicos, adesões atas de gentes de preço. O Cresci, ele tem uma natureza jurídica autárquica, então é uma autarquia federal. E, para tanto, tudo tem que ser cumprido na forma da lei, agora entra também a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, nós também já estamos aí fazendo uma adequação. Fizemos questão, vocês vão ver aqui no Cresci, todas as divisórias são com vidro, nenhum funcionário aqui vai se esconder atrás da divisória, ao contrário, eles estão aqui para servir o corretor de imóveis, a corretora de imóveis, e da mesma forma nós que estamos aqui na gestão, através da representação do Conselho, queremos estar ombriando com vocês, sermos parceiros de vocês, para o enfrentamento dos desafios do dia a dia. criamos também um departamento de tradições gaúchas, corretores da tradição, para também manter acesa a chama da nossa tradição, da tradição do povo gaúcho, o que tem servido também de aproximação e tem gerado negócios. o vovô de Borghetti, ele é o pai do Borghetti, foi o primeiro presidente do Cresci, é o nosso patrono, então a gente sabe que é muito importante também, a gente saber de onde nós surgimos, de onde nós viemos, quanto o povo gaúcho, e sempre estamos aí, rememorando aí a força da tradição, a chama crioulo, o futeção, o churrasco, o chimarrão, enfim, isso está sempre muito presente aqui conosco, e nós colocamos também um destaque através da criação desse departamento, convido aqueles que são adeptos ao tradicionalismo, para se incorporarem a essa iniciativa. Criamos também um motoclube, para o pessoal aí da Rada e Day, que são das trilhas, temos um grupo aí que faz passeios, enfim, também através desses encontros, geram oportunidades, geram negócios, criam amizades, então a gente vem tentando criar também um clima de harmonia, de integração entre os colegas, e criamos também um clube, o grupo dos corretores doadores, que são aqueles que estendem a mão, solidários, na eventualidade, na necessidade de uma doação de sangue, esses tempos tivemos um corretor, a gente tomou, que precisou de 100 bolsas de sangue, quando a de uma leucemia, fizemos a grande mobilização através das redes sociais, conseguimos as doações, então a gente tem também procurado inovar, a gente tem procurado através dessas iniciativas, integrar a nossa família do mercado imobiliário, as imobiliárias, e dar a nossa contribuição para o debate, e para o andamento dos trabalhos do Conselho, então quero hoje desejar a vocês muito sucesso, pelas realizações, que o grande arquiteto do universo, que é Deus, ilumine a caminhada de vocês, e parafraseando o Chave Chape, deixo uma mensagem, que eu acho que tem muito a ver com esse momento, nesse que é um momento assim, que vocês escrevem uma página, na história da existência e da vida de cada um de vocês, que é o dia que vocês receberam a carteira, e passem então a integrar, e a valorosa profissão de corretores e corretoras de imóveis, que diz assim, lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe, e vença com ousadia, porque o futuro pertence a quem se atreve, e a vida é muito para ser insignificante, parabéns, sucesso, que Deus ilumine a caminhada de vocês, muito obrigado, e uma boa tarde. Obrigada.